Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresento a divisão de 6.573 por 13. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 6.573 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 13 é o divisor. Isso significa que realizarei a divisão em 13 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Já que 6 é menor que 13, ainda não começo, pego mais um algarismo e formou-se 65. Já que 65 é maior que 13, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 65 sem passar? Professor, pode dar igual a 65? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Ótimo! Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 13 é igual a 65. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Essa é fácil, professor. 65 menos 65 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aqui. Professor, formou-se 0, 7. O 0 à esquerda você ignora, pensa apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 7 sem passar? Uma vez 13 é 13 que já passa de 7. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 13 é igual a 0. Escrevo abaixo do 7 e faço uma subtração fácil. Professor, é claro que 7 menos 0 é ainda 7. Muito bem. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 73 e eu faço a perguntinha. Qual vai o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 73 sem passar? Veja que 6 vezes 13 é 78 que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 5. Eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 13 é igual a 65. Eu escrevo abaixo do 73 e faço uma subtração. 73 menos 65 é igual a 8. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 505 e o resto é 8. Vamos anotar. Por exemplo, se você quiser dividir 6.573 livros igualmente entre 13 escolas, cada escola recebe 505 livros e há uma sobra de 8 livros. 8 livros não podem ser divididos igualmente entre 13 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 8. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 6.573 não é divisível por 13. Ou de forma equivalente, dizemos que 6.573 não é múltiplo de 13. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se o 80. Eu vou trazê-lo para cá só para ganhar espaço. Como eu baixei o zero, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 80 sem passar? Veja que 7 vezes 13 é 91 que passa. Então, o número procurado é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. Como 6 vezes 13 é igual a 78, eu escrevo aqui, abaixo do 80, e faço uma subtração. Muito fácil, professor. 80 menos 78 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se aqui o número 20, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 2 vezes 13 é 26 que passa. Então, o número procurado é 1, porque não pode passar. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 13 é 13, escrevo bem aqui, e faço uma subtração. 20 menos 13 é igual a 7. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero e fazer a perguntinha. Eu desafio você a deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui, e vou dizer que na divisão de 6.573 por 13, o quociente exato é aproximadamente 505,61. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Quando você enviar sua mensagem, aí eu vou poder responder, falando sobre valores e agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!